Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química e é com muito prazer que eu venho hoje aqui gravar mais um vídeo do Bloco 4, o Bloco das Dicas do Amigo, e hoje a gente vai fazer os comentários da prova da Unifesp. Infelizmente eu não pude fazer no dia que a prova foi realizada por conta aí das formaturas de final de ano e das comemorações, né? Algo que é inerente à nossa função, principalmente a gente que dá aula em colégio. Então eu peço desculpa aí a vocês, mas com certeza estou aqui para fazer os comentários aí da prova de Química da Unifesp. A prova de Química conteve aí cinco questões, todas as questões são dissertativas, tá bom? A prova, foi uma prova bem feita, as questões de Química foram as questões 6, 7, 8, 9 e 10, tá bom? A questão de número 6 foi uma questão que falou sobre propriedades dos materiais, tá certo? Propriedades gerais e específicas. Essas são as primeiras aulas de Química que a gente dá em colégio, que a gente dá em cursinho. Geralmente a galera acaba meio que deixando de lado essas aulas, né? A gente sempre fala que as aulas são todas elas importantes, ainda mais num curso de Química, onde todo o conteúdo ele está interligado. Por isso que é importante você assistir e dar a devida atenção para todas as aulas. E ainda bem que as provas, né, a FUVEST cobrou uma questão de substância simples, substância pura e composta. Foi uma questão bastante interessante, que mostra que é importante sim que você assista todas as aulas com o mesmo afinco, né, a mesma dedicação que você tem para uma aula, por exemplo, de estequiometria, você tem que ter também para uma aula de propriedades. E aqui a prova da Unifesp trouxe uma questão que eu achei bem interessante. Então ele fala sobre, dá várias propriedades e diz quais delas são as propriedades gerais, né? Propriedade geral é aquela que não serve para identificar um material. Ela não serve para distinguir os materiais. E as propriedades gerais que a gente estuda são massa e volume. Todo material pode apresentar, por exemplo, 100 gramas, 200 gramas. Todo material pode apresentar um volume igual a 10 ml, 20 ml, 15 centímetros cúbicos. Então massa e volume, separadamente, não servem para identificar um material. Então essas são as propriedades gerais. Depois ele diz quais dessas propriedades, ele citou massa, volume, dureza, densidade, cor, transparência, permeabilidade, temperatura de fusão e condutividade elétrica. Ele cita essas propriedades na pergunta e diz quais devem necessariamente ser levadas em consideração para a escolha de um material utilizado na confecção de panelas. Então vamos lá, eu quero construir uma panela. A cor é importante? É, mas não é necessariamente importante. A panela pode ser de qualquer cor. A dureza é importante, mas não é necessariamente importante. Quais que devem ser levadas em consideração sem a menor sombra de dúvidas? A temperatura de fusão, porque dependendo da temperatura de fusão e da temperatura que a chama do teu fogão atinge, você pode derreter tua panela. Então temperatura de fusão e a permeabilidade, né? Que aqui acho que é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, a sétima propriedade. Porque imagina que essa sua panela, ela é permeável. Então você vai colocar, de repente, óleo, o óleo começa a vazar pela panela, se ele for permeável. Entendeu? Então tem que ser a permeabilidade e a temperatura de fusão. São as duas propriedades que necessariamente têm que ser levadas em consideração. Tudo bem? A segunda questão, ela traz pra gente a ideia da condutibilidade de soluções aquosas. Então aqui a gente tem um sal que é o sulfato de ferro heptahidratado. Se você fez a prova da Unesp passada, né, a segunda fase, se eu não me engano foi do vestibular de inverno, tá bom? Do ano passado, ou melhor, deste ano a gente ainda tá em 2017, né? Você deve ter respondido uma questão sobre essa mesma substância, né? Uma vez que a empresa que organiza os vestibulares é a mesma, então invariavelmente algumas coisas acabam se repetindo. Então a gente diz assim, ó, o volume de 100 ml de solução aquosa de sulfato de ferro 2 heptahidratado passou por um processo de evaporação lento e completo, obtendo-se 2,78 gramas de sulfato de ferro 2 heptahidratado. Primeira coisinha, a galera já olha 2,78 e já fala, puta merda, número quebrado, a banca quer me ferrar com conta. Calma, dá uma segurada que você já vai ver que esse número aqui, tipo, é até bom que seja 2,78. Então a letra A diz, a solução aquosa de sulfato de ferro 2 é condutora de corrente elétrica? Sim, porque o sulfato de ferro 2 é um sal solúvel em água, sofre dissociação, apresentando os íons ferro 2 mais e sulfato 2 menos que fazem com que a solução se torne uma boa condutora de corrente elétrica. A gente pode dizer aí que o sulfato de ferro 2 é um bom eletrólito, tá certo? Então a letra A tá correta, ela é sim uma condutora de corrente elétrica. E na letra B ele fala assim, ó, calcule a quantidade de sal hidratado em mol obtido após evaporação. Determine a concentração inicial de FSO4, né, de sulfato de ferro 2, na solução em mol por litro antes da evaporação. Então a primeira coisa que você tem que saber é calcular a massa molar, né, do sulfato de ferro 2 heptahidratado. Quando você vai fazer a conta, você vai fazer lá, o ferro vale 56, o enxofre vale 32, o oxigênio vale 16. Agora esse pontinho 7H2O é sinal que tá hidratada essa substância. Então você vai somar 7 águas na fórmula, na massa molar. Então 7 vezes 18, que é a massa molar da água, mais o 56, mais os 32, mais os 64 do oxigênio, né, que é 16 vezes 4. Você vai ter um total de 278. Então 278 gramas é 1 mol. 2,78, 0,01 mol. Ou 1 vezes 10 a menos 2 mol. Tá vendo como o 2,78 foi até bom pra gente? Aí depois ele pede pra você calcular a concentração em mol por litro. Ora, se você tem 0,01 mol em 100 ml, em 1 litro, que é 10 vezes mais, né, um volume 10 vezes maior, você vai ter uma quantidade em mol 10 vezes maior, então 0,01 mol por litro, tá certo? Então aqui é uma questão bem tranquila de conversão de unidades e de teoria sobre eletrônicos. A questão de número 8, tá difícil de enxergar aqui, a questão de número 8 fala sobre deslocamento de equilíbrio relacionado com pH. Então ele tem o indicador 1, que é amarelo, e aí ele pode ser amarelo ou azul. Então amarelo na forma molecular, azul na forma ionizada. E o indicador 2, ele é vermelho na forma molecular e ele é incolor na forma ionizada. Ele tá dizendo qual desses indicadores é um ácido fraco e qual é uma base fraca. O indicador 1 libera íons H+, libera cátion H+, então ele é um ácido fraco. E o indicador 2 libera o ânion OH-, então ele é uma base fraca, tudo bem? Então já tá aí a explicação e a justificativa. 1 é um ácido fraco porque libera H+, 2 é uma base fraca porque libera OH-, Aí na letra B ele fala sobre o deslocamento do equilíbrio. Que cor deve apresentar uma solução aquosa de ácido clorídrico diluído quando a ela for adicionado o indicador 1? Se eu tô adicionando o indicador 1 em uma solução de ácido clorídrico, a concentração de H+, vai aumentar, vai deslocar o equilíbrio no sentido oposto ao do H+, e o equilíbrio no sentido oposto, que é o H-ind, ele é amarelo, tá certo? Imagino que você esteja com a prova aí ou esteja olhando aí no seu computador, então ele vai tá amarelo, por quê? Porque você aumenta a concentração de H+, desloca o equilíbrio pro lado oposto, aqui no caso, o lado esquerdo da reação. E depois, na mesma pergunta, ele fala por que essa solução de ácido clorídrico mantém-se incolor quando a ela é adicionado o indicador 2 em vez do indicador 1? Porque a solução de ácido clorídrico, quando você joga o indicador 2, o indicador 2 tem hidroxila, tem OH-, esse ácido clorídrico consome esse OH-, deslocando o equilíbrio no sentido de repor este OH-, e o sentido de reposição do OH-, é o sentido direto da reação, onde esse indimais, ele é incolor. Então, o H+, do HCl, vai consumir o OH-, o equilíbrio vai ser deslocado pro mesmo lado do OH-, e a solução continua incolor, tá certo? Então, uma questão de deslocamento de equilíbrio. A questão 9, ela fala sobre um balanceamento, tá certo? Você tem aqui uma fórmula, que é o C4H9OH, que é o Butan 1ol, e você quer fazer uma combustão do Butan 1ol. Então, ele pede pra você balancear a equação, os valores da equação balanceada, o X vale 6, então você tem 6 mols de O2, o Y vale 4, são 4 mols de CO2, e o Z vale 5, que são 5 mols de água. E aí, o ΔH, como é uma reação de combustão, o ΔH é negativo, vai ficar menos 2.670. Tá bom? Então, aqui era um balanceamento com um leve pezinho na termoquímica. E no item B, ele pede pra você dar os isômeros de função do Butan 1ol. Então, se você assistiu nossa aula de revisão de orgânica, né, na parte de isomeria, você sabe que todo álcool, quando vai ter um isômero de função, preferencialmente, a gente tem um éter. Então, éter com 4 carbonos, eu posso ter o etoxietano, que eu tenho 2 carbonos pra cada lado, lembrando que o éter, o oxigênio é o éteroátomo, ou então eu posso ter o metoxipropano. Pra você que gosta das outras nomenclaturas, né, então é o éter dietílico, ou éter metílico e propílico. Tá certo? Sempre pensando, eu tenho 1 carbono pra esquerda do éteroátomo e 3 pra direita, ou eu tenho 2 pra esquerda e 2 pra direita. São os dois isômeros de função do Butan 1ol, tá certo? E aí, a última questão de química, também falava sobre química orgânica, basicamente sobre classificação de cadeias, aquela aula que você foge, que você não assiste, porque você acha essa aula meio babaca. Pois é, cai também na prova da Unifesp, então você que fugiu dessa aula, talvez tenha se confundido. Você que assistiu a aula, eu tenho certeza que foi muito bem. Olha só, A cadeia carbônica do ácido oleico é homogênea ou heterogênea? Ela é homogênea porque não tem heteroátomo, não tem átomo que não seja carbono entre dois carbonos. E ela é saturada ou insaturada? Ela é insaturada porque no carbono de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no carbono de número 9, a gente tem uma insaturação. Essa insaturação ainda é do tipo cis, mas isso o exercício nem perguntou, mas só pra curiosidade, tá certo? Então ela é homogênea e insaturada. Ele pede pra você escrever a fórmula molecular e a fórmula mínima. A fórmula molecular, contando todos os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, é C18H34O2. E a fórmula mínima, é só a gente pegar e descobrir quais são os menores números que a gente pode extrair desse C18H34O2. Todos eles são divisíveis por dois, então a gente vai ter aí o C9H17O. A partir daí não dá mais pra tirar nada, né? Então, essa foi a prova da Unifesp. Uma questão de química geral pura mesmo, de conceitos de química geral. Uma questão de transformação de unidades. Uma questão de deslocamento de equilíbrio. Uma questão que falava sobre balanceamento e isomeria. E uma questão que falava sobre classificação de cadeias e fórmulas moleculares. Você vê que é uma prova bem tranquila. Espero que vocês tenham todos ido muito bem nessa prova. Que vocês possam aí obter sucesso em mais uma prova vestibular. Se você gostou desse vídeo, achou interessante, por favor, clique aí no botão curtir. Se você puder também, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Sempre é bom ver as resoluções, porque elas servem de estudo para os próximos vestibulares. A gente sabe aí que você que passou aí para a segunda fase da FUVEST, passou para a segunda fase da Unicamp, está aí num turbilhão de necessidade de estudos. E nessa época é sempre bom ver uma resolução de vestibular, porque basicamente o que cobra aqui deve cobrar lá também. As provas são meio que interligadas também, tá certo? Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, deixe um comentário aqui no nosso canal. Ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo.com Se você quiser conhecer todo o nosso projeto, acesse também o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br Se você não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe, comente. E eu só tenho que te agradecer e dizer, ó, beijo, tchau.